Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal um limpa-alumínio, certo? Esse limpa-alumínio, minhas lindas, ele vai tirar aquele cascudo do seu alumínio, tá? Então, olha, eu vou estar utilizando esse limão aqui. Se você tiver um limão que já está estragado, ó, você vai usar na sua receita, não jogue fora, tá bom? Então, pegue ele, já aproveita, faça um limpa-alumínio aí, tá bom? Olha, eu vou espremer aqui, ele tem bastante caldo, ó. O barulho aqui, meus amores, já começou logo cedo, porque agora nesse momento, gente, é cedinho, cedinho, tá? Bem cedinho mesmo, porque, gente, eu estou gravando esse vídeo para vocês cedinho, porque vou trabalhar, meus amores. Daqui a meia horinha já estou saindo para o trabalho, né? Então, por esse motivo, eu estou gravando cedinho para vocês, certo? Então, aqui, olha, o nosso limão, vocês estão vendo que o nosso limão, pensa nos milagres que o nosso limão faz no nosso alumínio, gente, vocês nem acreditam. Pois, continue no vídeo aí para vocês verem o resultado. O nosso bicarbonato, gente, ele faz toda a diferença aqui, porque, gente, além dele dar brilho, ele deixa o alumínio bem clarinho, se ele estiver escuro. E, além disso, gente, ele clareia, branqueia e dá um brilho espelhado. Por esse motivo, eu estou colocando aqui, olha, olha a reação dele no nosso limão, certo? Olha isso. Aí você vai mexer muito bem até dissolver para o completo aqui no nosso limão, né? Muito potente esse produto, viu? Maravilhoso. Vocês vão ficar apaixonadas com ele. Lucinha, coloca água aqui, gente. Eu não vou colocar uma gota de água, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo um limpo-alumínio mega potente aqui para tirar cascão do alumínio, tá bom? Se o seu alimento estiver cascudo como o meu tá, eu vou apresentar o meu panelão para vocês. Se tiver cascudo como o meu tá, gente, esse é o produto certo, tá bom? Sal, gente, eu vou estar utilizando esse sal aqui, ó, tá? Sal, duas colheres, tá? Eu já vou jogar assim, gente, porque eu já sei que dá duas colheres, tá? Já acrescentei aí duas colheres. Do nosso sal. Esse sal, ele é muito bom também, gente. Maravilhoso. Para quem não sabe, o nosso sal aí, ele é um aliado mega potente na parte de clarear e branquear, gente. Ele tira aí, sabe, o odor do seu alumínio. Ele tira aí, gente, as manchas mais difíceis. E, além disso, dá um brilho bom. Olha, dá um brilho maravilhoso também. E olha essa garapa aqui, que delícia. Para e pensa. Como que não tá isso aqui, gente? Deixa eu provar. Vou provar, ó. Hum! Minhas lindas. Tá salgado o negócio aí. Tá salgado. Muito, muito salgado. Misericórdia. E agora eu vou tá acrescentando aqui o nosso detergente 50 ml, tá? Olha isso. Eita, nós. Só os luxo. Mexa bem, gente. Por quê? Porque os gruminhos precisam sumir tudo, tá? Ó. Os gruminhos do nosso bicarbonato. O sal não tem tanta necessidade, viu? Gente, olha isso. Que coisa mais linda. E eu fico tão feliz. Então, esse é um limpo alumínio mega poderoso. E é isso. Vamos lá, né? Olha aqui o meu produto. Eu vou utilizar as casquinhas dos limões. Vou deixar aqui, né? Que eu vou utilizar. E olha aqui as belezuras. Olha. Tô com essa, gente. Eu fiquei fritando, né? Gordura. Olha. Isso aqui é tão difícil, gente. Nossa, isso é difícil demais. Tá sem brilho, bem opaca. Engordurado, olha. E olha como é que tá dentro. Bem queimada, né? Eu vou utilizar o produto aqui. E também tô com essa, gente. Eu coloquei uma carne aqui. O negócio queimou. Olha. Aí vocês vão falar. Lucinha, eu não acredito. Pode acreditar. Sabe o que aconteceu? Eu coloquei a carne aqui, gente. Umas linguiças, né? Pra fritar. E vocês não acreditam que eu fiz. Deixei no fogo. E fui trabalhar. Vocês acreditam? O perigo. A panelinha ficou no fogo. Com a linguiça. E eu esqueci de desligar o fogo, gente. Nem imaginava que tava carne no fogo. Vocês acreditam? Eu na correria já praticamente atrasada. Eu larguei a minha panelinha lá. Com a linguiça fritando, gente. Vocês acreditam? E me mandei pro trabalho. A sorte foi quem? O Severo. Que ele tinha ido no mercado. Aí ele chegou, gente. A casa tava toda fumaçada. Tava um terror. Uma guerra. E ele ficou assustado. Quando ele entrou, tinha fogo aqui dentro. O fogo tava assim, ó. Ele falou que o fogo tava bem alto aqui dentro da frigideira aqui, né? Da nossa panela. E ela ficou nesse estado aqui, olha. Queimou todinha, gente. Olha isso. Por pouco eu não pus fogo na casa, gente. Vocês acreditam? Se o Severo não tivesse em casa, né? Se ele não tivesse voltado pra casa. Minha casa tinha pegado fogo todinha, gente. Eu já tava sem casa. Olha isso. Ah, põe. Queimou toda. Judiou da coitada da minha panela. Essa panela é novinha, gente. Ficou assim. Toda velha, olha. Toda velha. Olha isso. Toda queimada. Queimou mesmo, olha. A situação. Vocês tão vendo? E o fedor que ficou dentro de casa? Que vocês não acreditam? Que ainda tá o fedor. Tá o fedor horrível. E agora, olha. A situação. E eu só vou poder limpar a casa só no final de semana, gente. Severo deu uma arrumada por cima, né? Pra tirar o fedor. Mas continua o cheiro forte. Se já aconteceu isso na casa de vocês, vocês sabem, gente, que o fedor fica, né? Fica uns dias. Olha, queimou. Então agora, vamos pro milagre aqui, ó. Vou colocar aqui bastante. Olha. Pra gente retirar, né, gente? Tirar toda essa sujeirada. Olha, vocês não acreditam. Mas na hora que bate, olha. Como é que fica. Já fica soltando, gente, tudo. Olha isso. Parece um milagre. Vou colocar um pouco na minha bucha aqui. Né? Pra mim passar aqui em volta. Porque isso aqui é de alumínio, tá vendo? Aí acabou com a panela. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou esfregar o nosso limão aqui em volta. Marro no fundo. Ó, já tá saindo tudo, tá vendo? Olha isso. Depois, gente, que eu tirar essa sujeira, aí eu vou dar uma esfregada aqui, ó, né? Tá? Por dentro, né? Pra sair mesmo aqui, ó. Esfrego assim, ó. O nosso limão todinho aqui dentro. Gente, que situação, hein? Vocês não imaginam. O Severo me ligou, eu fiquei doidinha, gente. Porque eu digo, misericórdia, acabou com a minha casa. Pegou fogo, fez esse estrago aqui, ó. Aí, essa daqui, ela não tá tão judiada, né? Então, eu não vou passar a casquinha do limão, não. Só naquela, tá? Gente, tá tão gordurada, olha. Achei que tá pegando, tá? Ó. Então, eu vou deixar aqui. Eu também tô com essas panelas também, olha a tampa. Bem zoada, eu também vou acrescentar um pouco. Pouquinho, né? Porque ela não tá com zoada, não tem necessidade de encharcar. Que rapidinho isso aqui sai, gente. Rápido, rápido mesmo. Ó. É mais gordura, né? Só estiquinho, ó. Então, minhas lindas, Pensa no sufoco que foi, viu? Eu tô doidinha no trabalho. Quando o Severo me liga e fala que a casa tá pegando fogo. A casa não, né, gente? A panela. Ave Maria. Gente, eu tô ultimamente, tô meia doida. Eu saio pra trabalhar e largo as coisas no fogo. Vê se pode. Meu parceiro, chama. Olha, eu vou passar aqui também. Tá vendo mais gordura? Pronto. E agora eu vou deixar aí, né? Aí daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco não, né, gente? Vou ficar aí uns 15 minutos, tá? Porque aquelas duas panelas tá muito queimadas. Vamos lá, né, meus amores? Vamos começar aqui pelas panelas. Vou pegar logo essa aqui na judiada. Olha. Gente, se eu só passo o dedo assim, o sol tá tudo, olha. Olha isso. Tá vendo, ó? Olha isso. Vocês tão vendo, minhas lindas? Olha. Gente do céu. Soltou bastante. Tudo solto. Olha isso. Vocês viram como é que tava? Cascuda. Bem difícil. Olha. Tá vendo como soltou bastante? Agora eu vou pegar aqui, ó, o nosso limão. Certo? Vou colocar aqui um pouco de sal, tá? Eu vou colocar o nosso sal aqui. Um pouco aqui, ó. Vou colocar um pouco do nosso sal. Ó. Tá vendo? E vou, ó, dar uma esfregada aqui dentro, gente. Olha, só de passar assim, ó. Meu Deus. Outra coisa, viu? Se você quiser, vocês podem estar utilizando luva, tá? Olha isso. Olha. 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 Olha, gente. Passa assim, ó. Solta tudo. Olha isso. Minhas lindas, tô chocada. De verdade. Rapaz. Olha como clareia. Olha isso. Vocês tão vendo? Olha a quantidade que já saiu. Só esfregando assim, ó. Tá vendo o poder que tem o nosso... O nosso limão, gente. Olha. Eu deixei 10 minutos, tá, minhas lindas? Não deixei os 15, deixei só 10. Gente, olha isso. Olha. Olha. Vocês tão vendo? Deixa eu levantar um pouco a câmera aqui. Vou pegar aqui de novo esse outro pedacinho do limão e faço assim, ó. Tá vendo? Vou colocar mais um pouco do nosso sal, ó. E vamos esfregar essa parte aqui, olha. Minhas lindas. Olha. Vou ser sincera com vocês. Faça. Faça esse produto. Deixe sua panela de molho, se ela estiver assim, ó. Tá? Outra coisa, gente. Deixe de molho. Pegue sua casquinha de limão. Não jogue fora. Pegue e passa aqui, olha. Aqui vai sair toda essa... Essas queimadas ainda que ficou, ó. Gente, eu tô chocada. Olha. Meu Deus do céu. Deixa eu jogar uma arma aqui que o negócio tá feio. Olha isso. Minhas lindas, olha. Gente, olha como que saiu. Vocês viram como é que tava essa panela? Olha isso. Eu tô apaixonada, gente. Chocada, né? Olha. Meu Deus. Então, agora o que eu faço, gente? Bombrinho, buchinha e mais produto aqui, ó. Tá? E vamos limpar aqui nossa panela, né? Olha, gente. Minhas lindas, olha. Aqui tá soltando tudo. Só uma esfregadinha, olha. Bom demais. Olha aí. Vocês tão vendo, ó? Vocês tão vendo? Sem esforço, gente. Então, meus amores, vocês tão vendo aí? Produto excelente, tá? Pra você, gente, limpar seu alumínio. Isso aqui é nessa panela. Imagina nesses aqui, ó. Que tá só com as manchinhas. Vocês vão ver o bíblio que vai ficar ali. Então, vale muito, muito a pena, gente. Faça aí. Caca o seu limão, tá? Não deixe, gente, de não fazer, viu? Compartilha esse vídeo com as amigas, gente. Sabe por que eu te falo isso? Compartilha esse vídeo com as amigas, tá? Com os familiares. Porque as nossas amigas, nossos familiares merecem, né? Que vocês compartilhem pra elas poderem estar fazendo, gente. Esse produto, né? Pra limpar suas panelas, né? Então, não deixe de não compartilhar, tá bom? Olha aqui também, olha. Só passa assim, sai tudo, ó. Tá vendo? Soltou tudo, gente, com facilidade. Vou jogar uma água pra vocês verem aí, olha. Olha. Tá vendo como soltou tudo, olha? Tá vendo? Aí agora eu só vou dar só mais um brilho, né? Tirar mais um pouco aqui, ó. Aqui, tá vendo? É aqui que eu não esfreguei ainda, né? Vou colocar mais um pouco do produto. Não precisa ser muito mais, ó. Tá vendo? Vou mostrar aquela outra pra vocês ali. Aqui que sai, gente. Tá vendo? Saiu ou não saiu? Saiu. Agora eu só vou dar uma mãozinha só pra poder a gente tá retirando aí o... Dar um brilho, né? E tirar só o restinho ali que tem, algumas pintinhas. E olha essa daqui, gente. Como que tá solta também. Olha. Soltou tudo. Vocês sabem que esses cascudos aqui é tão difícil, gente, de retirar. Difícil demais. Olha. Saiu tudo. Os cascudos, ó. Passo o... O restinho da casquinha do limão, ó. Tá vendo? Olha isso. Saiu todo queimado, tá vendo? Agora eu coloco mais um pouco do produto pra gente dar brilho, né? Ó. A gente espalha e vamos dar brilho no nosso alumínio, ó. Certo? Mas antes de eu dar brilho aqui, eu vou primeiro dar brilho nessa aqui, tá? Então, olha isso. Muito, muito, muito eficaz, gente. Rapidinho. Vou colocar um pouco aqui, ó. Ó. Pra dar brilho, ó. O nosso sal. Aí. Dá um brilho aqui. Agora espelhava esse alumínio, gente. Vocês viram aí que funciona. Tá vendo? Vale muito, muito a pena vocês fazerem, tá bom? Eu espero que vocês façam aí. Depois vocês deixam no comentário. Deixem que gostou, né? E é isso. Meus amores, olha aqui, finalizei. Não mostrei pra vocês finalizando, minhas lindas, porque ligaram o som aqui e ficou difícil de eu mostrar pra vocês a reta final aqui das panelas. Mas vocês viram aí no começo do vídeo, né? Que o produto limpou, gente. Olha como que deixou essa panela. Olha o fundo disso aqui. Vocês viram aí no começo do vídeo. Olha isso. Vocês estão vendo que riqueza. Olha as nossas tampas, gente. Ficou toda linda. Mas essa panela ficou show, não? Vocês podem voltar o vídeo aí que vocês vão ver como que estava essa panelinha, gente. E como que ficou agora. Olha isso. Olha o fundo dessa panela. Ficou uma perfeição. Essa daqui também. Essa daqui também, vocês viram como é que estava, né? Olha isso. Tá vendo? Só os luxos. Olha a nossa tampa. Então ficou todas brilhantes, né? Mas a mais judiada foi essa daqui e essa aqui, né? E ela ficou assim. A cara da riqueza. Essa aí, então, gente, tá irreconhecível. Olha isso. Toda brilhante aqui em volta. Olha. Aqui dos cantinhos. Tava tudo amarelo. Olha como ficou. Ficou lindo, né, Severo? Ficou. Olha isso. Gente, se não fosse o Severo, a casa tinha pegado fogo. Olha isso aqui, gente. O brilho disso. Eu tô apaixonada, de verdade. Aproveitei e já lavei esses tapoezinhos, ó. E é isso, minhas lindas. Esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixem um like. Compartilha. Que eu agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.